É o portão, essa aí é no neutro, é no olhar, o retrovisor é mais frequência e esse negócio é dar certo quando for desviar os carros reparados aí na rua. Galera, então o que eu tenho que falar pra vocês também é o seguinte, né? A gente faz o simulado gravado aí pra ajudar a galera, os alunos que topam gravar as aulas, o simulado, ajuda eles e ajuda quem vai fazer o exame. E tá o exemplo aqui, o Samuel, o Samuel já tem uma noção mais, né, Samuel, de dirigir um pouco aí, né? O Felipe aprendeu aqui na nossa escola, porém os dois reprovaram no simulado, né Samuel? Você também aprovou, Samuel? É a eliminatória ainda, ele faltou três portão. Verdade, então o Samuel, galera, falta a eliminatória no final do exame, bem dizer, né? O Felipe também deu umas faltinhas, sete pontos no simulado. Aí tem gente que pergunta aí, às vezes, nos nossos vídeos de simulados, se reprovaram no simulado o que acontece. Simulado é normal, é final das aulas, é nas aulas, na autoescola, não acontece nada, né? Só reprovou aqui, porém, hoje foi o exame final deles e deu bom, né? Deu bom, só sucesso. Aprenderam com os erros, chegou lá, lembrou do que erraram no simulado, né, nas aulas, né? Não deixou acontecer. É, aprendi com os erros. Aprenderam com os erros, né? Ficaram nervosos, não? Não, não, tipo assim, eu não vou mentir, é a perna esquerda, tava aparecendo, é bambu. É, mas só que aí... Na batedeira? Galera, é isso aí, então, tamo junto, confere aí o resultado da galera aí, né? A reação deles aí, aprovados, né? Não tem sexta melhor, igual você falou, né, Felipe? É, não tem. Sexta melhor igual essa, né? Começou a gol, né? Com esse resultado aí, né? É show de bola, né? É, os aprovados. Tá ficando levando já. É, meu pai. Falou, Nelson. Tô indo já. Passou todo mundo. Passou, ó. Daqui a pouco eu volto de novo. Tem mais uma daqui a pouco. Falou. Já era. Hoje é só alegria, galera, aí, ó. Tão triste hoje, né? Por quê? Sextou daquele jeito. Sextou da melhor forma. Hoje não tem tristeza, né? Maravilha, gente. Quem acredita, né? Não. Chega, né, Karina? Chega, né? Sua hora vai chegar, né? E chegou. E chegou, né? Graças a Deus. Sinto aí, todos. Tá bom? Sim, sim. Aí, ó. Meus alunos aprovados. Emoção, emoção. Exemplo, né? Para o instrutor. Emoção. Mata o instrutor de orgulho, né? Seu zóio, né? Emoção. Então, desconto. Tá vendo, galera? Então, no exame, não esqueçam, né? Ligou o carro. E eu confio neles. Não confiei em ninguém no trânsito. Em ninguém, viu? É uma emoção, gente. E treine, por favor. E treine, por quê? Aí já caiu já, lá. Hã? Já a inteira nacional de habilitação. Ô, louco. Aí sim, cara. Caiu já, hein? Ó, 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 ó. Já pode baixar o CNH, hein? Ó, já é. Já chegou aí? Já que é o hábito. Ó, ó. Na hora. Caiu já. Caraca. Parabéns, hein? Treino, treino, treino. Porque uma hora vai chegar. É só não pode entrar em desespero, porque é bem boa, até. Eu falo por mim. O emocional... O emocional ele dá aquela... Dá, dá aquela baquiada. Aquela balada, mas faz parte, né? Exatamente. Mas depois que você treina muito, você acaba... Chega lá, né? É. Não vai tirar foto assim, não. Aí, menina. Caraca. Meu Deus. Não vai tirar foto, chorando? Não, porra. Passar primeiro é uma emoção em tanto, é rápido. É, né? Parabéns pra vocês aí. Ai, meus amigos. Aliviou agora? Hã? Aliviou agora? Pô, aplausos. Nossa, eu tô até com sede. Amar o fundo, eu tô chorando. Ai, meu Deus. Obrigada. Parece que tirou 20 quilômetros nas costas. Parabéns, Karine. Obrigada. Vitória, né? Sua área aí chegar, né? Falei pra você. Chegou. Pai. Jesus. Eu lembrei, é da sua dica, viu? É. Galera, então, ó. Parabéns pros aprovados aí, a Karine. E o Felipe e o... Felipe e o... Samuel. É... É... 100% hoje, né? Tudo mundo aprovado aí, ó. Só alegria, né? O Samuel, ele já conseguiu até baixar uma CNH digital ali, né, Samuel? Já, já tá. Tudo certo, já. Já tá na mão. Só pegar o carro agora e, ó. Rapaz, cheguei aqui, eu falei, será que é passado? Porque eu lembrei do... Lembra daquele simulado, Rafa? Aham. Então, eu falei, não. Aquela curva ali, ela caiu na mesma curva. Eu achei que ela ia mandar o pará ali. Aham. Eu falei, ó, esse portão aqui, ó. Tem que ficar esse portão. Foi bem no simulado na iluminatória ali. Bem lá antes. Bem lá que parou na iluminatória. Daí ela falou, não, segue reto. Eu lembrei, é o do portão, é também. E o da seta. É o que você falou lá. É, né? Aham. É, tá vendo, né? Seguiu as dicas, né? Não tem erro, né? É. Coisinha que cai no simulado, né, Samuel? Passa no exame também, né? É o mesmo lugar, às vezes, né? Vou aí, ajude. Não é simulado. Ela esqueceu a garrafa. Esqueceu a garrafa? Esqueceu. Ah. Caralho. Gente, é isso aí, então. Galerinha aí, todos aprovados. Desejo boa sorte para quem vai fazer esse exame aí. Não desistam, né? A Karine aí sabe como que foi a luta, né? Para chegar, né? Tadinha. Sete vezes. A Karine foi na sétima, né? É. Sétima, galera. Então, não pode desistir, tá? E às vezes a gente sabe fazer, que no caso dela ela já estava preparada para passar também. Mas o nervoso tomava conta, né? E não tem outro jeito, galera. Tem que fazer até conseguir, né? Sim. Esse é o único jeito, tá? Tamo junto. Até a próxima. Boa sorte a todos que vão fazer exame, né? Treine. Pratique, se não estiver preparado. Para chegar lá, né? Ficar mais fácil o exame, né? Para mais ficar preparado, né? E é isso aí. Sextou. Tamo junto. E até a próxima. Tamo junto. Até.